Olá, sejam bem-vindos ao primeiro Fodacast, o podcast do Foda, que é o falatório onde discutimos animação. O Foda é um movimento que tem como objetivo aproximar profissionais e entusiastas do motion design e animação, e acontecerá em duas frentes. Teremos o Fodacast, que é o que vocês estão ouvindo agora, onde a gente vai se reunir com brasileiros Foda, que são referência para a gente, e vamos falar sobre carreira, trabalho e, claro, animação, além do que mais vinha na cabeça. Teremos também o Foda Live, que serão eventos sediados em Fortaleza para juntar a galera da área e gente interessada no assunto, para tomar uma cerveja, trocar uma ideia, enfim, fazer amigos e também conversar sobre motion e animação. Além disso, a gente sempre vai ter no Foda Live um profissional do ramo, onde ele vai falar sobre o que quiser relacionado às áreas para a galera que comparecer no dia. Se você não é de Fortaleza e não puder comparecer ao Foda Live, não se preocupa. A gente vai gravar tudo e disponibilizar online nos nossos canais para quem quiser ver. O primeiro Foda Live vai acontecer no dia 31 de julho de 2015, às 19h, no novo, bem grandão e lindo espaço da Travessa da Imagem, uma das melhores escolas de fotografia de Fortaleza, comandada pelo grande parceiro Marcos Montenegro, que é foda. E o palestrante da vez será Dmitry Bastos, motion designer freelancer daqui de Fortaleza e também professor e fundador da Academia Criativa, que tem cursos foda focados no motion design. E para começar os trabalhos, temos hoje aqui um convidado foda. Nada mais, nada menos que Henrique Baroni, que é animador na Giant Ant no Canadá. Esse episódio será dividido em duas partes. Na primeira parte, essa aqui, a gente bate um papo bem maroto sobre trajetória, carreira, viver e trabalhar no Canadá e algumas coisas mais. Na segunda parte, que é em vídeo, ele abre o Flash e mostra pra gente behind the scenes e processos utilizados por ele em três dos últimos trabalhos que ele participou, incluindo o novo curta da Giant Ant, que nem foi lançado ainda. É, amigos, só aqui no Foda tem isso. Meu nome é Jordanson Rocha e espero que vocês curtam tanto quanto nós estamos curtindo produzir isso aqui pra vocês. E se curtirem, também compartilhem, se inscrevam no canal do YouTube, sigam nossas redes sociais e vamos todo mundo deixar o foda ainda mais foda. Todos os links estão aí na descrição. Só pra terminar, isso aqui que você tá ouvindo é o álbum Menino Sereia da banda Astronota Marinho, daqui de Fortaleza, que gentilmente cedeu suas canções pra embalar esse episódio. Sem mais delongas, eu deixo vocês com o primeiro episódio do Fodacast e lançamento do Foda, com Henrique Baroni. Seja todo mundo bem-vindo, esse é o primeiro Fodacast, que é o podcast do Foda. Pra quem não sabe, o Foda é o falatório, a gente discute animação. E aqui a gente tá pra discutir animação com um cara foda, que trabalha no Canadá, na Giant Ant, em Vancouver, e é de São Paulo, com Henrique Baroni. E do meu lado, aqui na bancada, a gente tem o Vitor Silva, que também é de São Paulo e mora em Bauru, atualmente. E, bem, vamos conversar contigo, Vitor. Se apresenta um pouquinho, fala o que tu faz, assim, coisa breve. Galera, te conhecer? Pô, convidado é o Henrique, né? Tá, porque aí a gente depois parte pra ele e depois fica com ele direto, entendeu? Tá, tá. Eu sou motion designer também, e eu conheci o Jardinson no GraphMator lá. E agora, hoje eu tô de freelance e tô fazendo uns filhos por aí. Não tem muito o que falar, né? É, pô, já tá bom, é só que a gente conheceu um pouco. É, então vamos lá. Agora o convidado, Henrique, é, fala aí um pouquinho pra gente aí, né, o que que tu faz, com o dia que tu tá e tal, essas coisas. Então, eu saí daí do Brasil, me formei na Unesp em design, e agora eu tô aqui no Canadá, na Giant Ant, tipo, faz uns quatro anos. Aí eu vim pra cá pra estudar e fiquei por aqui. Tu fez, tu fez faculdade, né? Tu fez design, né, isso, em Bauru? Aí começou de lá e depois como é que foi isso? Foi isso, foi isso. É, eu comecei fazendo desenho industrial aí em Bauru, e aí quando eu entro na faculdade, assim, eu não tinha muita noção do que eu queria, na verdade, assim, se era animação. É que animação nem era muito uma coisa que passava pela cabeça, não... Tipo assim, você entra na faculdade querendo... Você gosta de desenhar, né? Aí, durante a faculdade, você vai descobrindo o que que tem, o que que você pode fazer e tal. E teve um ano que a gente foi no Animamundi, lá em São Paulo. E meio que foi nesse ano que, tipo, nossa, a animação meio que existe, é uma coisa aí que talvez a gente possa fazer, pode ser legal. Então, foi bem inspirador, assim, pra gente ir lá nesse Animamundi. E aí, a partir disso, eu comecei a trabalhar mais a faculdade em si pra essa área de animação, né? Ainda estudando design e tal, a gente tem algumas disciplinas de animação, não são muitas, mas o meu projeto final foi uma animação, foi um piloto, uma série. Mas aí, lá dentro, tipo, essas disciplinas de animação, era algo focado, sei lá, em programa, era animação tradicional, flash na faculdade? Não, era mais assim, era mais a ideia de pensar, pensar vídeo, assim, pensar animação. Mas não tinha aula, não tinha programa. Era mais como um suporte, algo do tipo. Foi com a Bigal que você teve aula também? Isso, foi com a Bigal, é. Não tem nem as coisas de princípios de animação, nada disso, né? Não, é mais uma coisa, mais assim, mais um conceito audiovisual em si, assim, do que, assim, o projeto final da disciplina, você pode fazer o que você quiser, assim, o que é bem legal, na verdade, né? É, só pra quem não sabe, né, o Bigal aí e tal, o Vitor e o Henrique foram pra mesma faculdade, né? É. Foram pra estar na mesma faculdade, né? Só que em tempo diferente, tá, gente? Então... Aí, a partir dessa disciplina, de algumas outras também, sempre tentando ter um pouco de animação dentro da faculdade de desenho industrial mesmo, né? E fora isso, também, a gente fez um curto independente, fora, não era de disciplina, não era de nada, mas só explorando a animação também, tentando misturar a técnica, assim, stop motion, abrir no after, primeira vez, assim, eu saía fazendo quadro pra quadro, montando mesa de luz, assim, em casa mesmo, bem, assim, bem inspirado no festival mesmo, porque você vai no festival, assim, e você vê curta de todo estilo, de todo jeito, assim, então não tem... Você sai com uma sensação de, tipo, assim, não tem como fazer alguma coisa que vai ser errada. Ah. Quando você fizer, você vai estar... Vai ter um lugar ali pra você, porque você vê muito curto, você vê stop motion, você vê quadro a quadro, você vê desenho no filme, você vê computação gráfica, você vê tudo, né? Daí, como eu falei, o meu projeto de graduação foi um piloto pra uma série de TV, né? E dessa série a gente passou... Com essa série a gente passou no edital, do Ministério da Cultura aí, e meio que na mesma época a gente formou e foi formando em São Paulo, né? Eu e minha mulher aqui agora, né? E também, ela tá... O projeto de graduação foi meio dela, assim, a gente... Todo esse começo, assim, a gente tava fazendo tudo junto ali, uma monte de gente foi junto, então foi bem, assim, bem um time mesmo. Os dois ilustrando, né? Animando tudo junto? Ela faz ilustração. E aí tu ficava mais na parte da animação. É, isso. Não, não, na verdade, assim, no começo era meio que... Todo mundo fazia tudo, assim, tava tudo explorando, então a gente não tinha muita divisão, assim, pra ser bem sincero. Mas pela vontade de fazer mesmo, né? É, isso, isso. E ela faz o que aí? A Fernanda, né? Isso, Fernanda. Ela trabalha aqui também, tá num estúdio que se chama D.H.X. É um estúdio de série. E ela também tá freelancer, tá... É, como ilustradora também, né? Pô, ela tem uns trampos bem fodidos. Tá, ela tá checada também. Inclusive eu vou botar aqui, até nas notas aqui, pra quem quiser dar uma olhada. Ah, legal. Vale a pena, sim. É, sim. Aí, depois do... Hoje a gente tava lá em São Paulo, né? Trabalhando na TV Pinguim lá, fazendo aquela série do Peixona Alta. Sim. E foi muito legal, assim. Foi... Assim, foi uma das primeiras séries que tava sendo produzida no Brasil aí. Então foi uma experiência bem legal, assim. Time grande, o pessoal bem assim de aprender e tal. Passado isso, a gente começou a focar mais no... Nesse edital. A gente passou com a nossa série, a gente fez esse edital. Essa bola foi mais um tempinho em São Paulo. Aí deu uma vontade de... Talvez dar uma parada, assim. Meio que... Meio que tanto profissional quanto pessoal, assim. Até pra estudar animação mesmo. Porque a gente nunca tinha estudado animação, né? A gente fez design gráfico e tal. Foi. Acabou trabalhando com animação. Tava dando tudo certo e legal. Mas a gente... Ah, vamos estudar animação mesmo, assim. E aí, Vancouver tinha esse curso da VFS, que é de um ano. E um ano parecia um período legal pra dar uma parada, estudar e... E aí foi na cara e na coragem, sei lá. Até onde ia, assim, né? Eu tava lá e meio que tem onde ia. A gente veio pra estudar e... Caso desse pra conseguir alguma coisa aqui, ter uma experiência, a gente teria. Senão, aí não tinha como prever nada, né? E a gente focou no curso, assim. O curso da VFS é ótimo, assim. É muito intenso. Então, você fica realmente lá, assim. Durante um ano. Os primeiros meses são de... São de exercícios, né? Os primeiros seis meses é exercício. E aí começa com o Boston Ball, aí o Flor Sec, vai caminhando até que você chega pra fazer exercício com o character. E aí, a partir disso, com essa base dos exercícios de dança, você vai e faz seu filme final, né? É, tipo... O foco dele é pra fazer, tipo, um curto? Aqueles... Isso. É, né? Na verdade, você faz dois. Você faz um clássico, que é clássico mesmo, assim. É papel, lápis e tal. Eu acho demais, assim, fazer isso. E aí tem um segundo, que é flash. Mas o segundo, você tem um mês pra fazer. E é basicamente pra você... Pra você entender um pouco do programa, assim. Pode fazer uma coisinha de 15, 30 segundos, assim. Mas não precisa ser um curto em si. Você pode fazer um curto também, né? É um vídeo curto. Mesmo talvez pra aprender o programa fazendo, é isso? É, isso. É mais assim. Você pega as técnicas ali, entende os conceitos no frame, no papel. E aí, no final, você tem um mês ainda pra, talvez, pegar um pouco de sócio também, que no final vai ser importante. É, total. Não, a bancada tem sido foda, né? Aquela escola que todo mundo quase tem vontade de... E aí, foi um ano que tu passou só estudando e tal? Ou tu pegava job já no meio do caminho? Não, na verdade, assim, eu parei mesmo. Antes de vir, eu pegava em São Paulo também, fazia, 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 trabalhava, né? Pegava frila também à noite e tal, de lado, assim, né? Mas aí, pra aqui, não, a gente ficou bem focado no curso, assim. Tipo, tá, tá, tem investimento também. Tipo, vamos fazer o máximo que dá do curso aqui, assim, né? E aí, não. Não peguei frila, não fiz nada, assim, não. E aí, a transição do ser estudante em Vancouver e ficar... Tu ficou por aí ou chegou a voltar pro Brasil depois que terminou o curso? Não, eu fiquei aqui. Bom, eu voltei, assim, voltei pra Natal, Ano Novo, passava um tempo aí, mas logo depois do curso, assim, tinha um estúdio aqui que tava procurando gente e tal, e acabou que eu entrei lá. Chama Atomic. Mas eu não fiquei muito tempo lá, deu um problema com... Eles acharam que podia contratar internacional, aí não podia. Então, assim, o começo, assim, logo depois que eu formei, foi meio... Eu comecei no estúdio, não deu por causa de documento. Eu comecei em outro, que era uma startup aqui de game, aí eles fecharam, porque ninguém não conseguiu muito jogador, assim, online. Aí, nessa época, eu pegava bastante frila, assim, porque eu não tinha uma coisa estabelecida ainda, né? Isso foi 2012, assim. E aí foi um ano muito bom, assim, porque... Como eu acabava pegando a maioria dos frilas que apareciam, eu fiz bastante coisa variada, assim. Que é uma coisa legal de fazer frila, né? Sim, sim. A variação é bem grande, assim. Então, foi muito bom, assim, 2012 pra mim. Mas isso aí tudo como animador, né? Mesmo tu chegar a fazer trampo, sei lá, de ilustração ou... Não, a maioria é animador, é. Tu chega a fazer outra coisa, assim, por... Não, até faço, faço. Faço design também, mas eu tenho mais confiança em mim mesmo, assim, é mais animador, assim. Mas eu gosto também de fazer design, de... Sei lá, basicamente mais design. Character design, principalmente, assim. Sim, sim. Que tem a ver com animação também, né? É, até porque tu vai ter que desenhar o personagem de todas as forças possíveis, então. É, mas é... Mas aí se pega alguma coisa que é mais, assim, um... Sei lá, um cartaz, uma coisa, um design mais gráfico, assim, eu já não fico tão... Acho que eu não faço mais tão bem, assim. Entendi. Mesmo que eu não tenha design gráfico, né? Aí eu, assim, quando tem alguma outra coisa pra design e character, também eu faço. Aí eu gosto bastante. E a transição desse frila até chegar onde tu tá hoje, né? É, tu fala já é tiente, aí a gente fala já é tiente, né? Já é tiente, né? É, não sei lá. Já é tiente, mano. Então, aí um desses frilas que apareceram durante esse ano que eu tava mais frilando mesmo foi de lá, né? E disso a gente começou até a conversar. Aí, como eu não tava trabalhando em lugar nenhum, eu fiz frila de casa, aí fui frilando lá e passando um dia, um dia, dois, o tempo que fosse o contratinho ali do frila, né? Aham. E aí comecei a conhecer o pessoal, foi dando certo. Eles, na época que eu comecei, não tinham muito uma posição, mas como a gente manteve contato e tudo mais, chegou uma hora em que eles, tipo, acharam que cabia mais um animador ali. E principalmente, assim, que eu faço mais character, o pessoal lá faz mais After Effects, mais a parte de Motion Graph e tal. E aí eu, de frila, fui... Acabei que fiquei por lá, né? E hoje eu tô lá, assim, e dá muito certo. Eu só adoro demais. E tu chega a se envolver, tipo, em outras partes, além do, tipo, como tu falou, do Motion Graph e tal? Ou tu só se considera mesmo animador mesmo, tradicional, assim? Ah, eu... Eu me considero animador, mano, na verdade. Assim, eu já sou animador no mercado de Motion Graph, tudo aí agora. Mas eu não consigo falar que eu sou um Motion Graph, não. Tu passou quanto tempo? Freelando até tu virar mesmo staff lá? Não, não, porque teve outra coisa também. Eu freilei um tempinho lá e aí, como eles não tinham uma vaga, e aí teve um problema também de vista, assim. Eu precisava ou voltar pro Brasil ou estudar aqui novamente, assim. E aí, calhou de ser uma época de talvez fazer um outro curso aqui. Isso poderia me ajudar na questão de papelada, assim. E aí, nessa época, eu fui fazer um outro curso na ViaFest, que foi um curso de 3D, que eram só de seis meses. E focado em Character. Aí eu fiquei seis meses aqui fazendo esse curso de 3D. Durante esse curso, eu fiz freela pra eles também, assim. E aí, logo que acabou o curso, eu tenho essa outra bagagem 3D também, e Character. Teve uma outra curta que você fez durante esse outro curso também? Ah, sim. Aí, esse outro curso também, a ideia também é fazer um curta no final, né? A estrutura é basicamente igual a do outro. Você aprende exercício, exercício, a outra metade é o curta. E eu acho ótimo. A ideia de fazer um curta, eu acho, tipo... Eu acho que é uma das melhores maneiras de aprender, assim. Porque você passa por todos os processos e tem essa ideia. Aí você faz storyboard, faz animática, faz tudo, assim. Você tem uma visão geral da coisa bem boa, assim, quando você faz um curta. É, eu já cheguei a querer fazer curta, mas eu já fiz uns, sei lá, uns três roteiros, mas não passou de tipo. Não, fazer assim... É, eu acho que eu seria meio assim também. Fazer, não tendo uma... Não estando numa escola, assim, eu acho complicado também. Não é possível, tem uma gente que faz. Foi na época que saiu esse Demerro só, a Bolt. Foi no primeiro ou foi no segundo? Não, esse aí é o... Esse aí é o segundo, é o terceiro, né? O terceiro. O primeiro é o... Chama-se de Zaydeez, not working, que é um branco aí e tal. Esse é tradicional, papel, né? Aham. Aí eu tenho outro que é o Flash, que chama-se de Tough West. Tem esse outro aí do barco, que é o... Que é o 3D, que é o terceiro, né? Sim, sim. Aí depois disso, foi a hora que eles sugeriram uma posição e tal, e aí fiquei por lá. Mas eu falo com mais coisa lá, assim. Às vezes eu faço storyboard também, às vezes tem character design, às vezes tem... Assim, storyboard é uma típica, né? Meio pegando mais... Pegando o projeto com mais as fases iniciais, assim, e tal. Transformer inicial também. Sim, sim. Mas aí durante a produção, produção mesmo assim, eu acabo que eu fico mais no character. No character, no que é frame a frame, assim, né? Às vezes tem efeito, às vezes tem type que tem que animar a quadra quadro, aí... O que é quadra quadro, acaba que vem pra mim, assim. E deu pra ver, assim, que os trampos da Jaydeez mudaram um pouco depois que você entrou, não é? Não sei, a impressão que eu tive, pelo menos. Antes era muito mais after, agora tem... Saem várias coisas, assim, que... É, eu acho que deu uma virada pra character, assim. Porque era uma coisa, como eu falei, assim, antes de eu chegar lá, eles não... Faziam, mas não tinha alguém que tinha esse foco em character, né? É, até personagem, tipo, eu meio que nem vejo, meio... Assim, eu percebo mais saindo tradicional do que... Do que algo montado no after, né? Ah, eu acho que sim, acho que sim. Acho que um dos motivos deles terem se interessado, assim, por mim foi porque eu tinha esse foco em character, que era uma coisa que eles estavam buscando também. E agora a gente tem... Entrou um outro ilustrador, diretor de arte lá, que também tem bastante foco em character e tal, e a gente gosta de fazer história com character. Não é só o que sai, né? Mas tem que sair bastante, sim. Mas eu gosto também de pegar um projeto que não é de character, por exemplo. Pegar e fazer um shape, alguma coisa, e ver que história que dá pra contar com isso. Assim, por não ser muito o que eu faço, tem um desafio legal, assim, nisso. E, tipo, e lá, a atmosfera? Como é a Giant Giant? Ah, é normal. É bem tranquilo, cara. Bem assim... É bem pequenininho, tipo, tem... São 15 pessoas no total e tem entre live action e animação, né? É, eu vi que eles botaram agora até um rio de live action, né? Porque vocês não mostravam muito isso antes, né? É, antes ficava meio que tudo junto ali no canal do Vimeo e acho que no site tinha também. Não lembro agora do site antigo. Mas é, agora no site ficou mais bonito ali. Ficou separado e tal, aí dá pra ver e tal. E é lindo que eles fazem de live action também. É, o rio é bonito pra caramba. É, nossa, é incrível. E aí... Oh, foi mal, desculpa de te cortar. Não, e aí de motion são a... São dois... Cinco, seis, sete, oito. Oito pessoas. Só no motion for caro. Fora produtores ali, né? Sim, sim. E aí o produtor fica no live action e no... No motion também, né? Mas chega a rolar, tipo, muito trampo conjunto dos dois teams? Não, bem pouco, na verdade. Assim, tem coisa de title, de tipo... Mas, assim, um trabalho que é junto, assim. Aham. Isso nunca rolou, mas, assim, não tem porquê não rolar também. Eu acho muito legal, assim, sei lá, filmar alguma coisa e inserir character, inserir alguma outra coisa. Os efeitos e tal. Bem, acho que, pra fechar, como é estudar, como foi estudar, como é trabalhar e viver no Canadá, assim? A diferença pro Brasil e, sei lá, se tem plano de voltar algum dia pra cá? Veja, essa pergunta aí é a pergunta mais difícil de esconder. A gente, assim, a gente tá aqui agora e, se uma hora calhar pra ter a vontade de voltar, a gente vai pensar e conversar. Mas agora tem sido muito bom aqui, assim. Quando eu falei, a gente veio pra cá com uma ideia pessoal, uma ideia profissional, nesses dois lados tem sido bem bom, assim. Tem umas diferenças que a gente percebe, mas, no final das contas, acho que acaba que você tá trabalhando. Se você tá gostando do que você tá fazendo, acho que não tem muito tá aqui ou tá aí, assim. Eu tenho gostado mais do que eu tenho trabalhado aqui. Então, eu prefiro ficar aqui, mas tem muita coisa boa no Brasil que a gente fez também e tal. Aqui, por exemplo, raramente, assim, rolou coisa de ficar até mais tarde. As coisinhas pequenas também, porque tive algumas experiências no Brasil também. Fora isso, é bem tranquilo. É, tem muita diferença, assim, no mercado, tipo, pelo que tu trabalhou. Porque tu trabalhou aqui de frio pra caramba também, vai pular de Venturos e aí também, né? Então, deu pra ter uma perspectiva boa de mercado. Não dá muito pra falar da cidade, se você comparar com a cidade daqui também, né? É, não, assim, a minha experiência aí também foi em São Paulo, assim. E comparando Vancouver com São Paulo, as cidades são bem diferentes. Vancouver tem um negócio que, como aqui é litoral, é praia e tal, o pessoal gosta bastante de curtir a cidade, assim. Eles saem do trabalho às seis e vão curtir a cidade, não tem... Fazem isso com naturalidade. Em São Paulo existe uma coisa mais de, tipo, como também a cidade, não é que não pode curtir, mas a cidade respira mais trabalho, assim, é mais, tipo, é quase mais natural se trabalhar mais um pouquinho, assim, sabe? É, eu acho que isso é uma coisa importante também, que às vezes é muito fácil a gente parar, tipo, e... Parar de pensar em se trabalhar, trabalhar, trabalhar. Eu também, assim, é normal, eu trabalho mais um pouco, aí eu pego a frila, assim, tipo, trabalha, né? Parece uma coisa normal, assim. Aí eu tô comparando a minha experiência também, não consigo, não posso generalizar, mas o meu foco antes de vir pra cá era muito trabalho, assim. São Paulo é uma coisa que, tipo, vai de encontro a isso, né? Porque, e aí o meu foco, quando, depois de vir pra cá, e depois de começar a trabalhar, passou a ser... O meu foco não é mais o trabalho, é mais a vida pessoal e o trabalho também ali. Então, tem essa outra perspectiva, e aí, de novo, a cidade aqui contribui pra isso também, né? Mas não é uma coisa em relação a cidades também, é uma coisa em relação a mais a mim, assim. Tem muita gente em São Paulo que tá curtindo a vida aí, deve ter muita gente aqui que tá só trabalhando também, então. Até porque aí em São Paulo tu tava tendo que juntar a grana pra ir pro VFS e tudo. É, também, era outra época também. Mas eu tô falando, dá pra comparar as cidades, né? A minha experiência foi meio que isso, um pouco, assim. Cara, eu acabei de ver que saiu aqui a line-up do Blend. Ah, olha que legal, nem eu tinha visto ainda. Acabou disso aí, né? Meio que saiu de alguns, assim, mas... Tu tá na organização aí, Niki? Não, não, não. Mas, assim, vira e mexe, a gente conversa com uma coisinha ali. Tá do lado, né? É, pois é. Eu tô na frente, literalmente, tô chutando o pé do Jorge ali. Ah, tá. Vocês vão vir? Cara, a gente tava conversando, né, Victor, sobre isso. É, vontade não falta, não. Legal. É, bem, pra essa primeira parte, eu acho que já fechou. Tem alguma pergunta aí, Victor? Cara, acho que não. Não tenho pensado agora. Não? Tudo tranquilo? E aí, Henrique, trouxe coisa pra gente ver? Eu separei algumas coisas. Se você puder falar o que você tá pensando em ver, assim, mais, eu posso ver se tem a ver aqui também. Tá, só pra fechar. Pra quem tava só ouvindo a gente, a gente conversou aqui com o Henrique sobre trabalho, trajetória, essas coisas. E agora ele vai mostrar pra gente uns behind the scenes, uns making of, de alguns projetos que ele trabalhou. Então, se você tava ouvindo, pula lá pro canal do YouTube que você vai poder ver ao vivo aí. Ao vivo não, né? Gravado. Mas, vai poder ver aí com a gente, né? Comer esse negócio. O link pro canal do YouTube tá aí na descrição. A gente se vê lá. O link pro canal do YouTube tá aí na descrição.